Polícia Civil prende os dois últimos integrantes de uma quadrilha especializada em explosão de caixas eletrônicos. Segundo o delegado, o grupo explodiu esta agência no setor sudoeste e outras sete dos bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal em Goiânia e Aparecida de Goiânia desde o início do ano. Os dois últimos integrantes foram presos há dois dias no setor Cidade Jardim. Eles são Paulo André Marques dos Santos, de 20 anos, e Alexandre de Saqueiroz, de 22. Na semana passada, a polícia prendeu Emerson Júnior da Costa, de 31, e Tiago Pereira dos Santos, de 21. Com a dupla, foram recuperados R$ 1.200 e apreendidos explosivos. Os suspeitos só conseguiram levar dinheiro em uma das oito ações criminosas. Em uma mesma agência, no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, tentaram quatro vezes, sem sucesso. Todos eles com vastos arquivos criminais, inclusive com passagem por latrocínio, roubo, tráfico de drogas, então não eram amadores no crime. Mas a forma com a qual eles tentavam rouper os obstáculos dos caixas eletrônicos não era efetiva a ponto de conseguir subtrair os valores.